Aí ele lascou o peso Ele vai saindo a peça depois dessa Ninguém vai receber ele, não é perfeito Olha aqui, ele chegou aqui agora, beleza Chegou a beleza Nem os carros de santo chegam aqui Eu ia criar o pão com a unha branca ali, ó Aquele negro O sapatinho profan agora Vesteu Teu cem reis E aí Descepção É